1, 2, 1, 2, 3, 4 Vigilante 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 Ah! Ah! I'm not enough! I'm not enough! I'm not enough! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que vamos lá? Para o prédio. Para o prédio? Eu ainda não estou morto. Nós ainda não estamos lá. Feio!